E aí galera, tô aqui com a minha aluna Caroline Souza, ela tá estudando uma música do Jota Quest e a gente vai tocar aí com os amigos. E aí galera, tô aqui com a minha aluna Caroline Souza, ela tá estudando uma música do Jota Quest E aí galera, tô aqui com a minha aluna Caroline Souza, ela tá estudando uma música do Jota Quest E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E aí 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 E aí